Fui até o interior de São Paulo e eles fazem uma picanha muito especial. Com o corte da picanha, sobrava sempre uma pontinha. E olha só, os clientes reclamavam daquela pontinha que era menorzinha. E ele começou a não colocar mais na porção. O que ele fez? Ele bolou um croquete. E eu fiz a receita do croquete de picanha. Vale a pena você acompanhar no Segredo da Receita. E a gente tá chegando aqui no Rancho da Picanha. Pô, sua casa é muito conhecida, hein? Obrigado. Vai, é um prazer, viu? Tá aqui? É um prazer em recebê-lo aqui e mostrar a minha casa. E é um prazer te receber no programa também. Ah, muito bom. Ó, esse quadro é muito bacana. A gente tenta sempre mostrar um segredo, um truque, uma coisa legal. E mostrar lugares também e a valorização. Eu sei que vocês estão aqui há 18 anos, é isso? Isso, 18 anos. 18 anos agora, esse ano. E é um negócio de família? Um negócio de família. Começou... Com a minha esposa. Você, sua esposa. É, e hoje tem os filhos. Os filhos estão cuidando também. Essa picanha, o que tem de diferente? Eu acho que não tem segredo nenhum. Vamos ver na cozinha? Eu acho que fazer picanha, precisa ter um pouco de paciência só. Mas o segredo não tem nenhum. Vamos ver lá na cozinha? Vamos lá, então. Oi, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Eu tenho a mania de subir aqui e experimentar tudo antes, né? Vai experimentando, vai experimentando. Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Eu, quando aprendi a fazer as coisas, eu sempre lavava frutos do mar e tal, e a carne falava, Edu, não lava a carne. Aqui vocês lavam. Por quê? Eu lavo porque essa picanha, por eu ser maturada, eu vi com aquele sangue, você viu? Tá, eu vi. Você vai deixar esse sangue e dar uma amargorzinha na carne. Entendi. Então essa picanha é um pouco maior também, do que uma... É, isso vai ao desencontro de todo mundo falar que a picanha é boa de 1,5 kg, né? É que depende do gado, né? É, depende do tamanho do gado. Essa picanha tem 1,8 kg, né? E é boa. E é boa. Muito boa. Então é assim, lógico, depende do tipo do gado, o tamanho dele, quando ele é batido, né? Exatamente. E o corte dela é diferente também, não? É, o Gil vai explicar. É, o corte é totalmente diferente. Eu corto ela contra a fibra, pra ela ficar mais macia, mais suculenta na hora de grelhar. Contra a fibra, então. Aqui é a parte da gordura, que é a parte pra cima. Tá. Esse daqui é usado, então, pra croquetes, né? Ah, aquela primeira parte, então, você não usa pra carne? Não, não. Ah, croquetes que você falou, é esses aqui? É, tem. Esse aqui ainda, Duco, porque esse aqui é o seguinte, por mais que você queira, esse ainda é um pedaço do colchão duro. Ah, entendi. Porque o colchão duro do Boi, ele não é reto, como vem na picanha aqui, ó. Tá, ele faz um bico, tá? Entendeu? Então, esse daqui você usa pra fazer croquete? Eu uso. Então, vamos ter que mostrar o segredo do croquete também. Vambora? Fechado, então, ó. Mais um segredo, você, ó. Então, você vem cortando mais ou menos com um centímetro e meio, mais ou menos. E você deixa a gordura. Deixa a gordura. Nunca você passa a carne antes e depois corta. Não, sempre assim. Sempre assim. Você de casa tá aprendendo uma receita super bacana, num lugar especial. Muita gente de São Paulo vem pra cá, de outras cidades. A picanha é muito boa. Você tá vendo, aprendeu aqui o primeiro corte dela, a parte que sobra. Aqui um outro truque que é pegar a parte da frente dela pra fazer a croquete. Nós vamos moer só uma vez. Aquela fibra que nós cortamos lá, é legal pra você fazer o churrasco. Agora, aqui no croquete, é interessante que a fibra faça a maior possível. Entendi. Porque senão fica aquele croquete quebrado. Não tem jeito. Aí você pega o croquete e ele é mais... Então, até pro croquete tem truque. É, tem. Ou o segredo. É isso? Exatamente. Sal fininho. Essa daqui já vai pra lá. Pô, quero comer essa, então. Vamos separar. Vamos lá. O croquete nós vamos fazer aqui também? É. Vamos fazer aqui, então. Então deixa essa daqui já separada. A gente vai colocar manteiga pra aquecer o tempero, né? Pra dar uma dourada no tempero. Vai contando a história dela. Então, essa pôr de picanha, como o nosso consumo é muito grande, a gente não tinha que fazer com ela. Tá. E foi fazendo. Às vezes faz um pouco de cidade do funcionário. Mas aí, por que nós não fazemos alguma coisa com essa pôr? Pra aproveitar. Começamos a fazer esse croquete. Deu certo. Mas pra esse croquete dar certo, a gente fazia o croquete servir de brinde pros croquete. Ah, entendi. Então todo mundo, às vezes, consegue o croquete. Pra atrair, então. Pra vocês experimentarem. Então aqui, primeiro, manteiga. Manteiga e o tempero, que é cebola e alho picado, né? Cebola e alho. Batido. Daí a gente faz aqui pra dar uma dourada agora no tempero. Agora a gente vai juntar a carne. Aqui quanto tem de carne, mais ou menos? Um quilo de carne. Um quilo de carne. Isso. É um quilo de carne moída. Moída só uma vez. Junto com os outros ingredientes. Isso. A gente vai juntando o soco agora. Tal. Mais ou menos... Uma colher de sopa. Pimenta do reino. O restaurante tá funcionando normalmente. Duas colheres de sobremesa de molho inglese, então. Uma colher de sobremesa de caldo de carne, então. Agora ela vai aqui fritar. Vai fritar e deixa aí. Vai dar uma boa deixada aqui. Vai fritar bem. Ah, tem uma aqui? Já tem uma pronta aqui. Ah, então. Deixa secar até aqui. Perfeito. A gente vai passar ela pra cá. Perfeito. Vamos passar ela aqui pra cá. Então, ó. Deixa secar bem. Você de casa tá acompanhando. A gente veio aqui fazer a picanha, né? Pra falar a verdade. Uma vez um croquete diferente, tem que mostrar pra vocês também, né? Mais ou menos uma colher de sopa, mais ou menos? Uma colher, mais ou menos. É a gosto, né? Salsa picadinha. Salsa picadinha, um pouquinho mais, não tem problema. Meio litro de leite. Bacana. O leite junto com a carne, só depois que ela já tá bem apuradinha. Já tá bem. Então, começa a levantar a fervura. Fervura. Esse é o ponto. Tudo de uma... Aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos pra gente... Eu vou misturando, então. Mais ou menos uma xícara. Isso. Agora deixa eu soltar uma mexida nela. Uma xícara e pouquinho. Duas xícaras, né? É. Porque ela é bem... Uma xícara rasa. Isso. Duas xícaras rasas. Aqui você não pode deixar ficar muito tempo. Pra ele não ficar aquele croquete depois ressecado, né? Exatamente. É, tem que mexer ele rápido agora pra ele não tá, né? Incruando um pouco. Pode ir jogando. Vamos dar uma fritadinha nele pra ver se ele... Pode jogar mais. Ou pode jogar tudo. Pode jogar tudo? Pode. Começou a desgrudar, ó. Já tá pronto. Assim ela já tá pronta. Aqui já tá no ponto? Já. Agora a gente vai fazer a parte de enrolar. Pega um pouco, pra enrolar mais fácil e ficar no tamanho também, formato ideal. A gente já faz essa massinha, né? Já divide ela aqui. Aí faz na mão, moda na mão que é pra padronizar. Enrolou, daí é o processo normal. Passa no ovo, na farinha. E daí é só fritar. Aí é só agora fritar e degustar. Pode ser essa porçãozinha pra mim. Obrigado, meu treino. Vamos lá voltar pra bicanha? Vamos lá. Magneto, eu tô vendo ali o fogo, a brasa tá bem forte. Você usa ela assim também? Sempre bem... A brasa, quanto mais forte, melhor. Aça rápido. Não deixa, não começa a soltar aquela água, sabe? Deve ficar suculenta. Tá. E 30 centímetros... Você pode ver ela que dá uns 30 centímetros do fogo, né? De distância, tá. É. Olha como é que ela fica, ó. Dourado dela. Posso servir aqui, menina? Pode. Pode? Ovo frito também? Ovo caipira frito. Posso pedir um? Pode. Eu vou querer um também, então. Vou separando aqui, tá? O arroz... Se eu falar... Se eu mostrar como é que eu gosto do arroz, vocês vão dar risada. Eu gosto do arroz todo duradinho, queimadinho. Obrigado, viu? Obrigado. Então, ó, o arroz e o feijão já tá aqui no jeito. Então, resminho veio extra nessa porção, ó. O ovo. Se fizer uma porção dessa, você vai me levar a falência, viu? Pô, mas é o brinde, poxa vida. Aprendi que você é o brinde, na história do brinde. E o croquete, meu Deus do céu. Gostou, viu? Meu, é diferente a carne. É. Você viu como ele fica mais longa, né? Naquela carne quebrada, né? Ó. Pra você de casa entender. O que é diferente desse croquete? Até porque você falou de moer uma vez só. Uma consistência da carne. Exatamente. O outro, o sabor da carne. Outro, que ele fica crocante por fora. E fica maciozinho por dentro. Uma delícia. É, esse é o macio ou o leite, né? Um pouquinho mais. Vou pra mesa, então. Já vai sair lá. Nossa, demais. Muito bom. Muito bom mesmo. Obrigado. Olha lá, a nossa picanha vem vindo já, ó. Seu Luiz vem trazendo. Por aqui, ó. Essa eu tô com vontade de experimentar. E é o croquete? O croquete tá demais. O croquete tá muito, muito bom. Eu aprendi a fazer carne com bastante gente, um de um jeito, outro do outro. Eu vejo que cada um tem a sua forma. Cada um tem uma forma. Cada um tem uma forma. interessante, porque a picanha, muitas vezes, e a forma que eu aprendi era, faz a picanha inteira, deixa de um lado, deixa do outro. Depois você corta. Já fatia, não tem um jeito também de fazer assim, né? E hoje eu vi que desse jeito também fica bom. Pô, muito bom. Uma delícia. Uma delícia da carne também, né? Muito, muito boa. Macia, né? É. Parabéns. É legal ver uma família inteira trabalhando como a sua. Parabéns pelo sucesso, que se mantenha, que aumente. E você que tá fora de São Paulo, vale a pena. Você vier a São Paulo, Itú, o quê? 70 quilômetros? 70 quilômetros. 70 quilômetros. Vale a pena fazer um passeio, final de semana. Tem almoçada, depois vai passear Itú também, no centro. Sábado, domingo. E aqui já virou ponto turístico. Você é conhecido, hein? Muito obrigado, viu, pelo carinho. Mas a qualidade da carne também. A qualidade da carne. Muito obrigado pra vocês. Vou te dar um abraço aqui. Obrigado. E pelo carinho, viu? Vou voltar com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Gente, que maravilha. Que receita sensacional. Edu, parabéns. Dá pra fazer tanto croquete em casa, quanto a picanha.